A Associação Nacional dos Detrans está em Foz do Iguaçu para debater os principais assuntos relacionados aos novos motoristas e também as transformações no trânsito. Para uma maior conscientização do trânsito seguro, o Congresso da Associação Nacional dos Detrans trouxe para Foz do Iguaçu palestras, mesas de debate e cursos de qualificação específica para uma atuação mais conjunta entre a própria sociedade e a segurança viária. Nós queremos saber de que forma que o projeto de lei que tramitou e que provavelmente vai ser aprovado e que subentende a redução da maioridade penal tem relação direta com a redução da idade para conseguir a primeira carteira de habilitação. Nós, particularmente da Associação Nacional, somos contra, porque temos vários fatores que interferem no processo de formação, a forma pela qual eles estão sendo formados, o modelo, a responsabilidade que eu acredito que são pessoas que têm uma responsabilidade pequena para terem uma conduta mais adequada em linhas gerais no trânsito. Então nós vamos insistir na hipótese de que a maioridade penal não significa a possibilidade que você obter a sua carteira de habilitação com idade ou com 16 anos. Diversos patrocinadores ligados à área do trânsito mostraram as novidades, como o simulador de autoescolas. Foram abertas mil vagas de inscrições para participar das ações do Congresso. O juiz Augusto Glusac Jr. foi convidado para falar do programa Justiça e Sobriedade no Trânsito, que foi aplicado em São José dos Pinhais. As pessoas que foram presas e embriagadas ao volante, lá em São José dos Pinhais, elas devem passar por uma experiência com vítimas de trânsito. Então elas vão passar, dentre outras obrigações, vão ter que comparecer a uma sessão do Alcoólicos Anônimos, vão ter que passar por oito horas de palestras dadas por diversas instituições, como o DETRAN, o BPTRAN, o Alcoólicos Anônimos, alguns psicólogos, enfim. E depois 40 horas de experiência no Hospital Municipal, em contato direto com vítimas de acidente de trânsito. O DETRAN do Paraná é nosso parceiro e daí nos convidou hoje para estar falando um pouco sobre esse nosso trabalho lá em São José. A medida foi aplicada em maio deste ano. Mais de 100 pessoas passaram pelo programa, que não interfere no cumprimento da pena administrativa que o motorista deve seguir, pagar a multa e ficar suspenso do direito de dirigir por um ano. Quem for preso e embriagado ao volante, participando deste programa, resolve o problema criminal. Bom, em primeiro lugar, para nós é um orgulho grande receber um evento como esse aqui em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, um evento nacional, num tema que é de extrema importância para toda a sociedade. O que preocupa todos, o trânsito envolve todo mundo, não tem como esse ou aquele dizer que não se interessa. Todos se interessam e infelizmente o que temos visto muito frequente no trânsito, quando acontecem acidentes, a maioria são jovens, jovens que são enceifados em suas vidas, ou às vezes com sequelas irreversíveis muitas vezes. Então é um tema extremamente importante, eu tenho certeza, estive observando aqui a pauta do evento, tem temas inteiros ante isso, apresentação de soluções e basta andar no evento, você vê a prestação de serviços e produtos novos aqui, muito interessantes e bons, que eu tenho certeza que a população, a sociedade e todas as empresas envolvidas em questões relacionadas ao trânsito vão se interessar. Então, parabéns ao evento.